Essa é a Mabel Gay, a cubana, que foi prata no último Mundial, no último, não, perdão, no Mundial de 2009. Olha, a Mabel Gay, ela já tem um 13,95, então ela não preocupa, né, a Keila Costa. Então ela já está na frente da Keila Costa. Ela crava ali na linha verde, bem perto da marca dos 14,30. Salto limpo. Ficou ainda 21 centímetros do limite. E aí o que a gente pode perceber é essa sucessão de adaptações, né, a marca, né, o não fazer a marca corretamente, não aproveitando a tábua de impulsão. 14, ou melhor, 13,73. Essa aí preocupa, essa aí não pode passar a Keila. A Rodit. Ela queimou o segundo salto. Vem aí a Rodit. Olha aí, o salto, se não queimou, é acima da Keila. Pode empurrar a Keila pra décima segunda posição. Passou. Rodit, o salto limpo. Passou de 13,80. A Rodit que o primeiro salto tinha uma marca abaixo da Keila. Vamos só confirmar, mas no olhômetro aqui dá pra sentir que ela passou a Keila. Olha aí, 14,17. Confere, Olauter, a Keila na décima segunda posição no momento? Infelizmente, confere, ela é décima segunda, qualquer atleta que ultrapassar a marca da Keila, 13,82, a Keila fica de fora da final. Bom, essa aí, ó, a Sara... A Sara Nambawa de Uganda queimou os dois primeiros saltos. Esse salto aí não foi melhor que o da Keila, não, né? A Nambawa... Não bate a Keila a costa. A décima segunda posição tá no limite a brasileira. Expectativa aí pra classificação, 13,31. Olha aí a Keila. A câmera exclusiva do Sport TV sabe que tá numa situação delicada. 13,09, Irina Ektova, do Cazaquistão. Ela não pode bater 13,82, senão a Keila tá fora. Cazaquistão que tem tradição, tem a campeã olímpica dessa prova. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O salto foi limpo. A campeã olímpica é a Olga Ripakova, do Cazaquistão. O salto foi limpo. No olhômetro, eu arrisco que não bateu 13,82. Um pouquinho acima de 13,60. A Keila que é a sexta no seu grupo com 13,82. E existiam até o presente momento seis atletas do outro grupo também com marcas superiores à da Keila. 13,37. Ela não passa a Keila. A expectativa é grande. Estamos secando aqui, né? Vamos secar os adversários da Keila Costa. Minenko. De Israel. Que queimou os dois primeiros saltos. Vem pro terceiro e último salto. Está classificada. Está classificada para a final e de forma automática. Olha, talvez até o melhor salto dessa classificatória, hein? Alter Nogueira. É, se não foi o melhor, foi um dos melhores. Bem próximo dos 14,50. A expectativa agora pelo 14,46. Keila Costa fora da final. É uma pena, né? A fora da final a Keila Costa. E o técnico da Mineco falou, é isso aí, vambora. Está classificada. Porque passou sufoco. A atleta de Israel queimou os dois primeiros saltos. Véu da cova. Essa já tem a marca melhor que a da Keila. Já tinha uma marca superior da Keila Costa. Lauter. Mas é pedir demais, né? Da sorte e do acaso, do imponderável, saltando 13,82, conseguir passar pra final. Aí teremos que apostar num dia de sorte pra ela, dia de pouca sorte pras suas adversárias. Contar com o imponderável num mundial, não dá certo, né? Acho que realmente errou, como o Claudio Moura falou, errou o mesmo erro, né? Nos três saltos, tentando picotar, picotando, mas tentando acertar a tábua de impulsão. Com isso, diminuindo sua velocidade para o salto. O primeiro salto, o primeiro passo, sempre um pouquinho mais curto em função disso. Então, não conseguir passar de 14 metros, seria muito, mas muito, muito, muito difícil que ela passasse pra final com essa qualidade dos três saltos. Bom, imagens da Keila, câmera exclusiva do Sport TV. Provavelmente já sabe o resultado, né? O grupo dela já acabou, o grupo A. E ela com 13,82. Tá fora da final aqui da Costa. Cláudio Moura. É, o que dizer num momento como esse, né? Se a gente tiver que ficar esperando, como o Lauter bem colocou, se tiver que ficar esperando a sorte para nossos atletas sempre, fica difícil, né? Fica difícil. A gente tem que contar com a qualidade. A Keila tem essa qualidade. Poderia ter feito um resultado melhor do que os 13,82 que realizou. Ela já tinha a quarta melhor marca do mundo no ano. Então, condições ela tinha. Bastava realmente acertar aquela marca que ela fez. O mesmo erro, três vezes, é querer realmente apostar numa casa, apostar na sorte. E isso foi a grande falha da Keila nesse time. Muito bem, lembrando que ainda hoje tem Fabiana Mourer, tem Helene Zibaieva. Transmissão do Sport TV a partir de 11h45 da manhã. Lauter Nogueira. Pois é, a torcida nossa eles sempre vão ter. Agora, eles têm que fazer a parte deles também, né? Entrar na pista, saltar, correr, lançar, arremessar, marchar e etc. Tá aí a Keila ainda na câmera exclusiva do Sport TV. E aí, olha aí no limite, hein? A Keila ficou fora por muito pouco. Dando a Velda Cova com 13,88 entrou. Tá aí. Com 13,88 a Velda Cova conseguiu se classificar. Dois centímetros. Dois centímetros. Empurraram a Keila para fora da final. Portanto, a Keila Costa tá fora da final. E aí, os classificados, os classificados da prova, os classificados de forma automática. Quem passou ali da casa dos 14,30 até a sétima posição, 14,30. Depois, 14,17. Foi a marca da Mabel Gay e da Rodit. Seis centímetros, né? A distância, na verdade, da Velda Cova para a Keila Costa, perdão. Tá eliminada a brasileira, lá o Ternoguero. É, seis centímetros apenas. Agora, lembrando que essa eliminatória foi de baixo nível, né? Um atleta com 13,88 entrando na final, mostra que realmente ou tava difícil pra saltar ali, então elas tinham que resolver seus problemas ali na pista, seja de acertar, aferir a marca, seja vento contra, teve um pouco de vento contra, mas o nível realmente tava abaixo dessa eliminatória. Daria pra Keila passar com facilidade para a final. É, e eu diria mais, a Velda Cova, que foi a última a se classificar com 13,88, ela sim teve um vento favorável de 1,3. Já a Keila, não. A Keila ficou com vento desfavorável, vento negativo de 0,4. Mas a grande diferença, você vê, seis centímetros, que foi exatamente aquele espaço que o Daniel até citou na hora, do não aproveitamento da tábua de impulsão por parte da Keila. É, mas a Keila não. Se ela aproveita um pouquinho mais aquela marca que ela fez, de repente aumenta um pouquinho, ou não picota tanto como ela fez, aquela frequência muito curtinha antes de acertar a marca, com certeza ela chegaria mais perto desse 13,88, ou até superior a isso, e ficaria com a vaga. É, a gente não pode lamentar esses seis centímetros, você tem que lamentar que ela não conseguia nem 14 metros, porque com 14 metros ela estaria classificada para a final. Intervalo, lembrando que hoje ainda, né, está só começando o Mundial de Atletismo, a partir das 11h45 tem mais para você, e hoje tem Fabiana Mürer, tem Helena em Ziva Eva, tem o Sport TV em Moscou. Muito bem, voltamos com imagens do Estádio Olímpico de Moscou, na cobertura do Sport TV, do Mundial de Atletismo, o maior Mundial de Atletismo da história. 14ª edição da competição, mais de 200 países, mais de 1.900 atletas, o Brasil com 32 atletas, em Moscou. Infelizmente, uma brasileira vai voltar para casa mais cedo. Queila Costa, agora há pouco, foi eliminada no salto triplo, com a marca de 13,82, não conseguiu se classificar para a final do salto triplo. E o Thiago Maranhão está me chamando, sim, Thiago? Estou com a Keila, está visivelmente muito chateada. Keila, você vinha em uma temporada muito forte, você salcou 14,58, e o seu primeiro salto não foi ruim, você ficou longe do seu limite, para apontar o pé, mas você não conseguiu corrigir essa distância, talvez, não sei o que você acha que faltou, porque o seu primeiro salto não foi ruim, era só corrigir, mas os três foram parecidos. Tentei corrigir a minha marca, não foi, não era o dia. Vamos olhar, vamos revendo o seu salto, para você poder ir comentando, revendo. Você está bem chateada, né? Cheguei nem próximo, assim, do meu melhor, estava me sentindo bem, e qualquer 14, zero, classificava tranquilo. Esse seu primeiro salto, se você estivesse ali 10 centímetros mais perto da barra, e você tinha ali 14 de sobra, já seria suficiente, né? Eu fiquei, na verdade, e aconteceu uma coisa de queimar os três, aí acaba ficando meio insegura. Eu estava dando uns três atrás, não peguei nenhuma tábua completa, e acabei perdendo alguns centímetros. Você precisou corrigir a passada chegando na tábua? Cheguei a colocar para frente, mas chegando próximo, eu ficava insegura mesmo de queimar, e não foi. E esse foi seu segundo salto. O segundo você chegou na tábua, utilizou a tábua, mas você, é o que os comentaristas chamam de picotar a corrida. A corrida foi bem regular, né? Justamente por isso, medo de queimar, acabo segurando muito, e nem queimando, nem saltando, mas valeu. A gente tinha conversado durante a semana, você estava falando sobre construir, assim, a prova, fazer um primeiro salto seguro, por causa do primeiro, você acha que te abalou? Esse é o terceiro salto. Não, quando eu vi que o primeiro tinha dado, olhei no telão, tinha dado atrás, fui colocando pra frente pra corrigir, e acabei me perdendo mesmo. Não foi, não era o dia. Então tá, então levanta a cabeça, você está muito chateado, mas a gente viu que você tentou corrigir, um sorrisinho, porque a gente viu que você chegou aqui muito triste, realmente. Valeu, obrigada, obrigada, Brasil. Muito bem. Eu falei isso pra Keyla agora no final, porque ela realmente chegou aqui enxugando o rosto, ela tá muito abalada, porque ela sabe que vem numa temporada muito forte, conseguiu 14,58 esse ano, um mês antes de viajar aqui pra Moscou, então sai realmente bastante decepcionada a Keyla, indo ali pro vestiário e se despedindo desse Mundial. Obrigado, Thiago Maranhão. dá pra notar aí que tá bastante chateada a Keyla, e ela sabe, e ela sabe que pode fazer muito melhor. Ela mesmo falou, um 14 simples, classificava pra final, hein, Moura? É, e um detalhe muito importante foi o que a própria Keyla disse, né, eu fiquei insegura e nervosa, e isso tem sido uma característica marcante dos nossos atletas, eu acho que o dia que a gente conseguir, eles, e nós, quando eu digo o Brasil, o atleta brasileiro, conseguir superar esse momento de insegurança e nervosismo, a gente vai ter dado um passo importante pra frente, né, a gente não, mas na verdade, o que que acontece? a gente não pode se lamentar pelo que ainda não fizemos, mas pensar que no que ainda podemos fazer, né, o que podemos realizar, fica aquele gostinho amargo pela ausência da Keyla na final, mas a gente se impulsiona pela alegria, alegria com os resultados positivos que nós vimos, como por exemplo, o Anderson Henriquez, na final dos 400, que a gente ainda vai ter esse prazer de ver, Olimpíada 2016 em casa. Ô, Laúter, é potencial, a gente sabe que a Keyla tem, só que tem que trabalhar esse emocional, né, esse medo exagerado aí, de queimar um salto, o medo de errar o primeiro salto, que ela tem essa margem, ela pode queimar o primeiro salto, mas mesmo assim, o medo acabou atrapalhando a brasileira, e ela tá fora, tem que trabalhar esse emocional, Pois é, Daniel, sim, tem muito o emocional, mas também a parte técnica.